Michelle Bolsonaro protagonizou um fiasco em São Paulo, culpa de quem de Bolsonaro? Porque Michelle teve a cerimônia que agora a tornou cidadã paulistana. E o objetivo era repercutir em todas as mídias, mas nós tivemos notinhas de rodapé. Porque todo o noticiário político foi dominado pela fuga covarde de Bolsonaro para a embaixada húngara. Então não houve a repercussão que Michelle esperava. Mas mesmo assim, ela já armou a cama para puxar e derrubar Bolsonaro. Porque durante o discurso, ela chamou o Tarcísio de Freitas para fazer parte do PL. Ela precisa de Tarcísio para suavizar a imagem de bolsonarista radical do PL. E o que ela está fazendo? Ela está escanteando todos os radicais, incluindo o próprio marido. Mas o que você achou desse evento? Foi um fiasco por culpa de Bolsonaro? Michelle está escanteando o marido? Se você concorda que ela gostaria de se divorciar, deixa o like e se inscreva no canal. Essa falha da Michelle, pessoal, aconteceu por culpa do próprio Bolsonaro. Porque Bolsonaro fugiu para a Hungria. De fato, ele fugiu para a Hungria, né? Porque quando você cruza os portões de uma embaixada, você está em outro país, mesmo estando no nosso território. E toda a polêmica que envolveu o Bolsonaro, a possibilidade dele ter que colocar uma tornozela eletrônica e a covardia dele, ofuscaram todo o noticiário a respeito da esposa da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que recebeu o título de cidadã paulistana em São Paulo. Tanto que o próprio discurso de Michelle, que foi um discurso longo, foi difícil de ser achado. Você colocava aqui na nossa plataforma, não aparecia absolutamente nada. Os principais veículos de comunicação não trouxeram nada. E a gente só foi lembrar desse evento depois. Porque eu falei, ah, o que foi o evento de Michelle? Eu busquei, tentei encontrar muitas notinhas, questões pequenas, porque não houve a repercussão que era desejada e muito menos esperada. Porque o evento, ele já começou com uma polêmica por ser utilizado ou por ser realizado no Teatro Municipal de São Paulo. A justiça havia proibido que o evento fosse realizado no teatro, por questões que poderia ter desvio de finalidade e algumas outras justificativas. Os bolsonaristas, eles peitaram a justiça e falaram assim, o evento vai ser realizado no Teatro Municipal, querendo ou não. Porque a justiça falou, realizem esse evento, essa cerimônia, na Câmara dos Vereadores. Porque os vereadores querem usar Michelle para conseguirem se projetar agora, na próxima candidatura. Rubinho Nunes, Fernando Holliday e um outro vereador chamado, até coloquei o nome dele aqui, o Rinaldo de Gírio. E esse Rinaldo de Gírio falou que o evento seria no Teatro Municipal e pagou, com recursos do próprio bolso, o aluguel do teatro. Então muitas pessoas falaram que o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles desobedeceram a justiça. E não, não aconteceu isso. A justiça, ela vetou a cerimônia no teatro, caso fosse um evento cedido pela prefeitura. Mas não foi isso que aconteceu. O de Gírio disse que tomou o empréstimo e pagou ali 100 mil para a realização da cerimônia lá no Teatro Municipal. E nessa cerimônia, a Michelle, ela fez um discurso. E é muito interessante nós observarmos esse direcionamento de Michelle Bolsonaro. Um discurso no qual ela é mais uma pregação religiosa do que um discurso de fato político. Porque o discurso de agradecimento de Michelle foi mais uma pregação. Michelle se coloca, pessoal, quase como uma enviada de Deus, misturando elementos metafísicos com política. Então na hora que ela começa a contar as suas realizações, que são pífias, parvas e pequenas, principalmente com pátria voluntária, ela não fala como se fosse algo que veio dela, uma iniciativa dela. Mas ela fala que ela viu a pessoa que estava lá doente e ela foi tocada com aquilo. E depois ela viu uma outra pessoa na mesma condição. Então aquilo só poderia ser um sinal divino. Como a própria candidatura dela à presidência da república sendo um sinal divino. É claro que ela não falou isso da candidatura à presidência da república. Mas ela já começa a criar toda a construção argumentativa a respeito das questões metafísicas que envolvem a candidatura de Michelle. E ela, como sendo a apóstola do bolsonarismo, a própria enviada por Deus para arregimentar todas essas pessoas que vão trazer, resgatar o Brasil de novo. Porque ela sempre associa Lula ao maligno, ao malévolo e todas essas coisas porque ela não tem capacidade de discursar em termos políticos ou debater em termos políticos. E Michelle também não vê distinção de política e religião. Para ela é uma coisa só. E ela fez ataques a Lula, pessoal, quando ela começou a dizer que ela tem uma vocação para o voluntariado. Ou seja, ela está lá para servir. Ela é uma serva. Ela é uma serva de Deus e uma serva do povo. O discurso dela é muito poderoso. E tem muita coisa ali no subtexto. E ela disse que ela ficou muito chateada porque o governo atual encerrou os programas de voluntariado que ela construiu. Que ela estava falando do Pátria Voluntária. Porque o governo Lula acabou com Pátria Voluntária. E acabou muito bem porque aquele programa era um completo lixo. O Pátria Voluntária era um lixo. Nós tínhamos problemas de corrupção nesse Pátria Voluntária a rodo e ele não atingiu o objetivo. Querem ver só? Relatório feito pela CPI das ONGs apontou que uma ONG presbiteriana que recebia recursos do Pátria Voluntária, onde está a fiscalização, recebeu mais de 900 milhões e era responsável por 64% do atendimento indígena. 64% do atendimento indígena era feito por essa ONG presbiteriana que recebia recursos do Pátria Voluntária. E eu vou além. Parte desses recursos, desses 900 milhões, era destinado para quê? Para a proteção e saúde do povo Yanomami. Que foi praticamente dizimado pelo governo Bolsonaro. Agora houve uma melhora, mas o garimpo, os grileiros, os poceiros já começaram a avançar diante do território Yanomami e o ministro Silvio de Almeida passivamente fica em silêncio. E essa passividade de Silvio de Almeida abre flancos para críticas da oposição ao governo Lula. Ah, mas o Pátria Voluntária falhou. E Michele vem falar do Abrácio Marajó, o programa de Damaris Alves, o outro programa que foi um lixo. Porque o objetivo do Abrácio Marajó era melhorar os indicadores sociais daquela região. E piorou tudo. Piorou tudo. Porque o que acontecia, o programa repassava recursos para ONGs sempre a mesma história. Nunca era uma atuação direta do poder público. Uma intervenção do poder público construindo creches, escolas, ou um programa efetivo. Não. Nós vamos repassar o nosso valor, nós vamos repassar o nosso dinheiro. E depois não era fiscalizado. Não era fiscalizado. A Controladoria Geral da União apontou prejuízos financeiros e também prejuízos sociais. Com esse programa Abrácio Marajó, que Damaris fala que ela é a princesa de Marajó. Só que um ponto interessante que nós temos que destacar aqui também foi uma parte do discurso de Michele que ela convida o Tarcísio de Freitas, praticamente um intima, a entrar no PL. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que está afiliado aos republicanos. E existe toda uma polêmica porque pegou mal esses convites do PL reiterados ao Tarcísio integrar os quadros do bolsonarismo. Para Michele é muito conveniente a entrada de Tarcísio ao PL. Porque o que ela precisa nesse momento é atenuar a imagem do bolsonarismo radical dentro do PL. E como que isso pode acontecer? Com a entrada do Tarcísio de Freitas. Michele suaviza a imagem de Bolsonaro, a imagem do radicalismo bolsonarista e cria a sua própria estrutura, a sua própria turma, escanteando os bolsonaristas de perto, inclusive o próprio Bolsonaro. Isso ela faz e já está fazendo. Tchau. 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 Tchau.